Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha que maravilha de trabalho que eu trouxe para vocês hoje. Gente, coisa linda, linda mesmo, viu? Estou apaixonada nesse trabalho, espero que vocês gostem. Esse trabalho vem de uma revista russa, porém, eu tive que modificar muita coisa aqui para dar certo, tá? Inclusive, vou deixar o gráfico original junto com a foto lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai ficar aí na descrição, né, desse vídeo, o link lá do meu Instagram, para você ter acesso ao gráfico. Deixa eu falar para vocês o que eu fiz de modificações do gráfico. Vocês vão bater o olho no gráfico e vão ver, né? Aqui nessa parte, eu tive que aumentar as carreiras, porque eu estava achando muito pequeno, né? E realmente ia ficar muito estreito o nosso trabalho. Para ele ter uma largura maior, eu aumentei essa parte aqui, ó. Feito separadamente, você vai seguir a aula, você vai ver que essas partezinhas são separadas, tá? Em consequência de eu ter aumentado aqui, aqui também eu tive que modificar. No gráfico tem quatro pétalas dessa. No meu só coube três, né, mas não fugir do original, só ficou um pouquinho diferente, tá? E ele ficou uma largura e o comprimento maravilhoso aí. Se você for fazer pelo gráfico, você vai notar que ele vai ficar bem pequenininho, tá? Então, tive que fazer adaptações para chegar a esse tamanho, tá bom? Bom, então vamos lá, pega papel e caneta para você saber o que eu gastei e as medidas do nosso trabalho. Primeira, as medidas, né? Nosso trabalho aqui ficou com 1,27m de comprimento por 53 de largura, tá? Sem o tecel, sem o tecel aqui, né? Que eu dei como opção se você quer colocar ou não lá no finalzinho do vídeo, tá? Com o tecel, ficou quase 1,50m de ponta a ponta, 1,47m por aí. Então, você tem essas duas opções, com o tecel ou sem o tecel, tá? E também você pode aumentar o seu trabalho, durante a aula eu dou várias explicações sobre isso, tá? Você pode aumentar ele fazendo mais motivos. Então, segue a aula direitinho e se você quiser fazer um maior do que essas medidas que eu passei pra vocês, você vai seguir a aula e vai saber como aumentar o seu trabalho, tá? O material que eu utilizei pra esse tamanho foi... A gente vai gastar pouquíssimo materiais, tá gente? Gente, pra fazer o trabalho. Bom, pessoal, você vai precisar de um novelo e meio, tá? O meio é menos de um meio ainda do segundo novelo, ó. Me sobrou bastante, tá? É um fio número 6, Barroco Maxcolor. E se você quiser fazer com outro tipo de material, é só pegar essa dica aqui, ó, a referência da quantidade que eu vou dar por metro e por grama, tá? Ó, 452 metros, um novelo e mais a metade desse, tá? Metade de 452. É só você pegar essa soma e aplicar no material que você for usar, tá bom? Aqui eu tenho 400 gramas, então tem por metro e por gramas. É só pegar a quantidade e transferir pro material que você vai usar, caso você for usar barbante, tá? Barroco Maxcolor, circo, fio número 6. Essa cor aqui é ambar, cor 7207, tá? Muito bonita. Amo essa cor pelo tom neutro que ela é. Sou apaixonada. E olha o tom que ela destaca no branco. Fica bonito, né? Que tem uma mesa branca aí, ó. Vou precisar também dessa ponteira. Ela é própria pra Tessel, tá? Gente, eu não tenho a numeração dela, mas eu vou mostrar pra vocês, dar um exemplo de tanto que ela é, que esse buraquinho aqui é grande, ó. Ó, cabe a agulha, tá vendo? Então, eu comprei ela no Armarinhos Online, tá? Você acha aí com facilidade. Essa aqui é a de madeira, ela lembra muito, né? Ela não é de madeira mesmo, mas ela lembra muito amadeirado, ó. Muito bonita, né? Tesoura e agulha 3mm, de 3 a 3,5, dependendo do seu pão. É só isso de material que você vai utilizar, tá? Vamos lá para a nossa olhinha, eu espero que vocês gostem. Vamos começar nosso trabalho com o nó inicial. A partir desse nozinho, a gente vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, tá? Venho na quarta correntinha do contato da agulha, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui eu faço um ponto alto. Três correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. E finalizo aqui, ó. Pulo uma correntinha e na última eu faço um ponto alto. Finalizei o início do nosso trabalho. Eu viro esse trabalho, né? Toda vez que eu termino, eu viro o trabalho e já venho aqui, ó. No segundo ponto, com ponto baixíssimo. E aqui dentro da argolinha, ponto baixíssimo. Aqui eu subo três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Eu todos os pontos altos aqui dentro dessa argolinha. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Essa é a nossa segunda carreirinha, tá bom? Ó, como ficou. Viro o trabalho, venho aqui no segundo pontinho alto, ponto baixíssimo. E dentro dessa argolinha, eu entro com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas e um ponto alto. Faço aqui três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto, dois pontos altos aqui, tá? Formando um leque. As laterais ficam com leques, tá? Faço aqui cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Vou aqui do outro lado, na outra argolinha e faço também outro leque aqui. Dois pontos altos. Três correntinhas. E dois pontos altos aqui dentro. Essa é a nossa terceira carreirinha, tá? Ó. Agora vai formando o desenho. Viro o trabalho. Venho aqui no segundo pontinho, ponto baixíssimo. Aqui eu entro, ponto baixíssimo e vou novamente fazer três correntinhas e um ponto alto. Três correntinhas, dois pontos altos aqui. Três correntinhas, dois pontos altos aqui. E repito a mesma coisa. Dois pontos altos. Três correntinhas. E dois pontos no mesmo lugar. Aqui, finalizamos a quarta carreirinha, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora vamos pra quinta carreira, tá? Bom, viro o trabalho. Agora, as sequências são muito parecidas, tá? Viro o trabalho, vou lá no segundo pontinho. Ponto baixíssimo. Entro aqui dentro com ponto baixíssimo e subo três correntinhas. Mais um ponto alto. Tá vendo que o início e o fim é exatamente igual, todas as carreiras. Três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Agora aqui, a gente só trabalha, ó, parte de argolinhas de cinco correntinhas no meio, tá? Então, a gente faz cinco correntinhas. Vem aqui, ó, na argolinha e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto, né, aqui dentro da argolinha e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui dentro do leque, eu formo novamente outro leque. Então, a cada carreira, né, dez, cada carreira que a gente vai aumentando, trabalhando, a gente vai aumentando uma argolinha dessa de cinco correntinhas, tá? É bem facinho esse motivo. Ó, dois pontos altos. Finalizei aqui, já viro o trabalho e já venho aqui no segundo pontinho, ó. Tá? Faço ponto baixíssimo, entro também aqui dentro do leque da argolinha, né, e faço ponto baixíssimo e subo três correntinhas. Aqui, faço um ponto alto, três correntinhas e dois pontos altos. Finalizando aqui a parte do meu leque, tá? Faço cinco correntinhas. Venho aqui na argolinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou na próxima argolinha, também ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro e cinco argolinha. Cinco correntinhas, né? Venho aqui, ó, e faço o leque novamente, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ó, o leque, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Vocês viram a sequência, não muda, tá? Cada carreira, automaticamente, vai aumentando uma argolinha dessa. Então, a gente vai fazer até eu completar nove argolinhas dessa. No caso aqui, ó, eu já tenho quatro. Vocês só vão caminhar, tá? Até completar nove argolinhas. E se você quiser contar também aqui, ó, você pode contar a partir da primeira argolinha. Quando for nove leques, você para e volta pra mim, tá? Pra gente continuar a fazer nosso trabalho. É bem fácil, é só seguir essa sequência. Não se preocupar com o aumento, que automaticamente vai aumentando uma argolinha em cada carreira, tá bom? Quando eu completar nove, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, nove argolinhas eu tenho aqui, tá? Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha pra formar dez, né, dessas carreiras. Mas ela não vai ser de argolinhas, tá? Mas o início aqui, ó, da mesma forma. No segundo pontinho, entro com ponto baixíssimo. Entro aqui na argolinha com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Três correntinhas, volto, dois pontos altos. Vou pra próxima argolinha, ó, direto. Próxima argolinha, dois pontos altos. Três correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Próxima argolinha, a mesma coisa. Dois pontos altos. Três correntinhas, volto e no mesmo lugar mais dois pontos altos. Então, aqui a gente vai trabalhar só leques, tá? Ó, dessa forma aqui. Cada argolinha recebe um leque desse de dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Até o finalzinho aqui, onde você vai colocar o último leque daqui da lateral, tá bom? Volto com vocês. Com essa parte pronta, pode cortar o fio, mas eu vou explicar o que a gente vai fazer depois, tá? Corta o fio, arremata. Pronto, aqui terminamos, né? A primeira parte. Agora, a gente vai fazer outro desse do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês desde o início. Você vai fazer outro com detalhe. A parte do leque vocês não vão fazer, tá? A parte do leque é onde a gente emenda um motivo no outro. Então, façam aí do começo até onde a gente parou nessas nove argolinhas. Volta comigo com as duas partezinhas prontas. Essa daqui você fez, arrematou. A outra você vai deixar a última parte do leque pra gente trabalhar junto, tá bom? Então, vamos aí. Prontinho, terminei a segunda parte, né, do nosso motivo. Venho com esse aqui, ó. E agora, a gente vai virar esse daqui pra fazer a parte dos leques e já emendando no primeiro motivo que a gente fez, né? Venho aqui no segundo, na segunda, ponto alto. Prendo com ponto baixíssimo, na argolinha, ponto baixíssimo. A sequência, né, inicia do mesmo jeito que a gente iniciou. Três correntinhas e um ponto alto. Agora sim, ó. Faço uma correntinha, vou lá no primeiro leque. No primeirinho do outro lado. Dou uma olhadinha pra ver se tá, dá tudo do lado direito, o leque, tá? Pra ficar bonitinho. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, volto e termino meu leque aqui dentro com dois pontos altos. Ó, primeiro, já tá preso. Passo direto pra próxima argolinha, dois pontos altos. Uma correntinha, vou no segundo leque aqui, ó. Não pulo nenhum, tá? Entro dentro do segundo leque, prendo com ponto baixo, uma correntinha e volto e finalizo meu leque com dois pontos altos. Passo pra próxima argolinha, dois pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo leque, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, volto e termino meu leque, tá? Você vai fazer isso em todos eles até você emendar todos, olha como fica, ó. Você vai emendando um por um, né? Até chegar no último. Quando chegar no último, eu volto com vocês, tá? Dessa mesma sequência, não tem segredo. É muito fácil, é muito tranquilo fazer essa parte aqui, gente. Então, vamos lá até o último e eu volto com vocês. Pronto, aqui a gente tá com os dois motivos emendados, olha aqui, tá? Ó. Agora a gente vai trabalhar ao redor desses motivos, né? Desses dois motivos já emendados, tá? Aqui, ó, você entra pra dentro desse ponto alto aqui, ó, e faz um ponto baixo. Aonde você finalizou, né? Pra emendar, ó, no leque você faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vai para o próximo. Aqui as três correntinhas, ó, bem na pontinha você faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vai descendo com três correntinhas e um ponto baixo, pegando todas as pontinhas aqui, ó, tá? Ó, uma, duas, três correntinhas e vai descendo. Uma, duas, três correntinhas. Esse aqui também eu mudei do gráfico porque era quatro correntinhas e não ficou embabadado, não ficou legal, tá? Aí eu fiz essas mudanças pra ficar um trabalho mais bonitinho. Certinho, né? Três correntinhas. Por que que eu tô caminhando aqui pra vocês? Porque ali embaixo eu tenho um segredinho, tá? Ó. Aqui, ó, ponto baixo, três correntinhas. Aqui, a gente tem aqueles dois, né? Aqui a gente não faz ponto baixo, tá? Nosso último ponto baixo aqui da lateral é onde tem esses três bloquinhos, ó. Aqui é o último ponto baixo. Aí eu faço as três correntinhas. Aqui eu não faço, já vou direto aqui, ó. Bem pra pontinha onde que a gente iniciou, tá vendo, ó? Ele tá de cabeça pra baixo, então é bem na pontinha eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. E aqui, ó, bem aonde a gente colocou os dois pontos altos, tem um buraquinho maiorzinho aqui, você sabe identificar, você coloca um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e na pontinha, outro ponto baixo. Eu posso até já esconder nesse fio aqui, ó, com as correntinhas. Gosto de fazer isso pra evitar arremate, ó. Já tá preso mesmo. Ó, três correntinhas. Agora aqui é mais perigoso ainda. Você vai querer vir aqui e colocar ponto baixo. Gente, observe, você vai, depois que você fez a ponta com essas duas argolinhas aqui, ó, você pula esse e vem, dá uma olhada, por que que eu tô falando isso bem devagar? Porque eu fiz isso várias vezes, tá? Então, se acontece comigo, pode acontecer com vocês. Só que prestem atenção pra não acontecer, porque, né, fica chato, ó. Uma, duas, três bloquinhos, você vem nele, na terceira correntinha aqui, ó, e prende com ponto baixo, tá? Agora sim você vai subindo tranquilamente, três correntinhas e ponto baixo. Agora não pula nenhum, só do outro lado que vai ter a mesma coisa e você tem que prestar bastante atenção nessa pontinha, tá? Três correntinhas e ponto baixo. Eu vou fazendo isso subindo aqui, da mesma forma que eu desci, até eu chegar aqui na nossa emenda, nesse último aqui, até eu chegar na parte da emenda e volto com vocês, tá bom? Pronto, cheguei aqui na parte da emenda, aqui, tanto desse lado como do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Ao invés de três correntinhas, aqui você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vai lá pro outro lado, tá? Aqui a gente tem que colocar uma correntinha a mais pra dar um espaço e não ficar enrugadinho assim, tá bom? Ó, e o restante você vai descendo do mesmo jeito que a gente fez. Esse lado a gente fez todinho, então, você só vai repetir o que a gente fez, prestando bastante atenção naquelas dicas que eu passei você na pontinha, do outro lado, você vai fazer desse lado aqui, tá? Então, vamos aí terminar nossas argolinhas e eu aguardo vocês para a próxima carreira. Pronto, finalizei, agora vou com a carreirinha de pontos baixos, tá? Aqui, ó, nessas argolinhas de três correntinhas, eu coloco três pontos baixos, termino, vou para o próximo, três pontos baixos, vou caminhando em toda a volta, em todas as argolas com três pontos baixos, tá? Aqui também é tranquilo, é bem facinho. Três pontos baixos, ó, caminhando aqui nessas duas aqui também, ó, três pontos baixos aqui, três pontos baixos aqui. Porém, o único lugar que vai ter mais pontos baixos é aqui na emenda, onde a gente colocou quatro correntinhas. Aqui, a gente vai colocar um total de seis pontos baixos, tá? Tanto de um lado como do outro, tá? Então, é só isso que você tem que lembrar. Todas as argolinhas de três correntinhas, né, ao redor aqui todinho, é três pontos baixos em cada uma. Quando eu chego na emenda, que a minha argola tá maior, eu coloco seis pontos baixos, desse lado e desse outro lado, tá bom? Então, vamos aí contornar e eu volto com vocês para a próxima etapa. Bom, agora eu vou dar a explicação para você e para a gente continuar a fazer e concluir nosso trilho de mesa, tá? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês, ó, seis pontos baixos de cá e seis de cá. E o restante, ó, três pontos baixos em cada argolinha, né? Só resumindo o que eu havia dito antes, tá bom? Bom, para a gente concluir o nosso motivo, a gente precisa fazer essas pecinhas aqui primeiro, tá? Bom, aqui eu já tenho duas prontas. Se eu quisesse fazer desse tamanho aqui, ó, com duas prontinhas, eu faria um motivo de cá, a gente faz, ó, o segundo motivo nesses intervalos, nesses vãos aqui, ó. Tanto de um lado como do outro. E eu vou explicar para vocês de um lado e você vai fazer do outro. Caso você queira maior, no meu caso eu vou fazer ele um pouquinho maior, eu vou fazer outro motivo, então vai ser três, tá? Então, eu vou fazer quatro lados da próxima etapa que a gente vai fazer agora, eu vou fazer quatro vezes. Qualquer ainda maior faz mais um motivo. Então, ao vez de três, né, faz quatro. Então, você pode resumir ele em vários tamanhos, né, fazer qualquer tamanho que você quiser. Se quiser fazer só um centrinho de mesa como tá aqui, ó, só esses dois já basta, tá? Agora a gente vem para a próxima etapa. Ah, outra coisa. Você olhando aí, ó, você faz cada motivo, você já tem, né, o tamanho que você, ó, tanto que ele é facinho até para você pegar a medida. Você já tem dois, você mede aí e vê se é esse tamanho que você quer. Não, eu quero maior. Faz mais um. Não chegou no tamanho? Faz mais um, né? Caso você receba alguma encomenda, um tamanho específico, você já sabe através desses motivos, porque ele não aumenta muito no comprimento, não. A gente só tem um biquinho de acabamento aqui, ó, que vai aumentar pouquíssima coisa, né? E vou colocar o tessel também, né, que aumenta um pouquinho mais, mas não é exagerado, tá? Então, já dá para você ter uma noção através do segundo motivo, o tamanho que você quer, tá bom? Então, vamos terminar aí, no caso o meu, o meu vai ter três, então eu vou fazer apenas mais um e volto com vocês. Antes da gente começar a fazer nosso motivo, ainda tem outro detalhe pela frente que vocês vão fazer comigo. Pega um pedaço de fio, coloca numa agulha de crocheteiro, tá? E aqui a gente vai fazer uma costura, bem nessas pontinhas aqui, ó, deixando todos os motivos. Se você for fazer dois, faz uma costura, se você for fazer três, faz duas costuras, tipo, um emendando no outro, tá? Ó, aqui estão os motivos que a gente fez, você vai emendar aqui. A gente vai emendar no lado do avesso, então vira do lado do avesso. Primeiro eu vou te mostrar do lado direito quais pontos a gente vai emendar. Aqui a gente tem aquelas duas argolinhas da ponta, tá? A gente vai emendar quatro pontinhos, ou seja, você vem aqui na argolinha, conta um, dois, né, no segundo. Aqui também, ó, um, dois, e você vai emendar esses quatro aqui, ó, tá? Deixando um livre pra lateral, tá? Um do lado do outro, belezinha? Então, aqui, ó, você vai começar a emendar assim, ó, aqui está o meu ponto, que eu vou emendar, deixa eu ver se é ele mesmo, identifica ele direitinho. Aqui tá o primeiro, no segundo, identifica ele direitinho, você vai pegar essas duas laçadinhas aqui de trás do ponto, ó, deixando a da frente livre, tá? Ó, o ponto mesmo, ele tem duas laçadas, uma de trás e a outra da frente, só que aqui eu tô pegando uma laçadinha atrás do ponto pra ficar mais firme, tá? Pega de um lado, vai lá do outro lado a mesma coisa, ó, duas laçadinhas de trás do ponto. E aqui você dá um nozinho. Bem reforçadinho, tá? E aqui você emenda os outros três, ó, de trás do ponto, duas laçadas, pega do outro lado também, emendando um no outro. Por que eu pego duas laçadas? Pra ficar mais firme, tá? Pra costura ficar mais firme. Tá bom? Identifica ele direitinho, só quatro pontinhos que você vai fazer essa emenda. Aqui, depois que terminar, ó, você dá o último ponto, né? Prendendo, dá uma laçada aqui pra segurar o ponto. E aqui você pode arrematar. O que eu tô fazendo? Eu tô vindo aqui no meio, ó, venho com esse no meio, venho com o outro também, ó, puxo ele para o meio também, ó, pra me fazer um nozinho aqui e depois passar uma colinha, esconder esse nozinho, tá? Ó. Vai ficar bem presinho. Bem fortinho, aí depois eu passo, corto aqui, passo uma colinha e escondo as imperfeições, tá? Ó. Depois escondo esses fiozinhos aqui. E aqui a gente tem a base emendada uma na outra. Agora, a gente vai começar a trabalhar o motivo pra virar o nosso trilho de mesa. A gente vai trabalhar aqui, ó, desses lados. E o que eu fizer um com vocês, você vai fazer em todos eles, tá? Tudo que tem esse vão aqui que você emendou um no outro, você vai ter que fazer exatamente como eu vou te mostrar agora, tá? Como eu estou aumentando a largura do nosso trabalho, eu tive algumas modificações aqui, né, algumas coisinhas que eu tive aqui alterado do gráfico. Então, eu já fiz uma parte, né, tá ali, caso vocês visualizar, já tem ciência que já tá feito. Mas é a mesma coisinha que você vai fazer em todos eles, tá? Ó, aqui você vai contar, você vai chegar aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos baixos, né? Ó, ele cai no último da primeira argola, tá vendo aqui a primeira argola? Essa daqui é a da emenda, essa aqui é a primeira. Então, ele cai no último da primeira argola, você vai entrar com o fio aqui e fazer seis correntinhas. Eu já faço as correntinhas já escondendo o fio que eu tô na mão, ó, pra não ter arremate. Um, dois, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Você viu que meu fio ficou entrelaçado aqui, depois eu só corto, tá? Aqui é a mesma coisa, você vem no quarto pontinho, ó, um, dois, três, no quarto ponto, entra com ponto baixíssimo, tá? Já vou cortar essa pontinha que me ficou aqui, pra não me atrapalhar e não atrapalhar a visualização de vocês, né? Aqui, ó, cheguei com ponto baixíssimo. Eu gosto de contar assim, ó, um, dois, três pontos baixíssimo, tá? Porque se eu contar um e depois dois, confunde. Então, você já chega, né, em todas as vezes que você chegar, já conta, ó, ponto baixíssimo. Um, vem para o próximo dois e para o próximo três. Aí não tem erro, tá bom? Aí você vira o trabalho. Virou, né, pro lado do avesso, você vai fazer uma correntinha, vem aqui, vem aqui dentro, faz um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, tá? São três pontos altos aqui na minha modificação, no gráfico já é diferente. Uma correntinha, venho aqui, ó, esse tá preso, né? Aqui eu não conto, pulo um e no segundo prendo com ponto baixo. E é aquilo que eu mostrei pra vocês, ó, chego com ponto baixo um, vou para o próximo dois e para o próximo três. Três pontos baixos presos na base, ok? Viro o trabalho novamente e vou aqui subir. Agora são duas correntinhas, uma, duas correntinhas, venho em cima desse ponto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, vou para o próximo, faço dois pontos no mesmo lugar. Duas correntinhas, para o próximo dois pontos altos no mesmo lugar, em cima do ponto. Tá? Ó, faço duas correntinhas e vou prender aqui na base. Observe bem pra não ter erro, tá? Esse aqui tá preso, você vai pular só o primeiro e colocar o ponto baixo, baixíssimo, tá? No segundo. Colocou, já conta. Um, vai para o próximo dois, para o próximo três. Beleza? Aí a gente vai fazer a próxima carreira. Pronto, viro o trabalho, ó, e vou dando a sequência aqui, né? Do mesmo jeito. Uma, duas correntinhas. Aqui eu tenho dois pontos altos, cada carreira eu vou aumentando, tá? Vou colocar aqui dois pontos no mesmo lugar. E no próximo, um. Agora eu tenho três pontos altos aqui em cima. Faço duas correntinhas, a mesma coisa. Um, dois pontos e um no último. Duas correntinhas, vou para o próximo aqui, dois pontos e um no último. São três pontos altos. Duas correntinhas, venho na base pra fechar. Pulo um, no próximo ponto baixíssimo. Um, dois, três. Tá vendo que eu não tô nem respirando, né? Quando eu chego eu já faço um, dois, três, porque senão você confunde. Se você parar pra pensar, você coloca um a mais, tá? Então, legal a gente fazer dessa forma, tá? Viro o trabalho e vou aumentando. Estamos na quarta carreira. Não tô contando a argolinha, tô contando aqui, ó. Um, dois, três. Vamos pra quarta carreira. Duas correntinhas. E aqui onde eu tenho três, eu tenho que colocar agora quatro. Então, no primeiro eu faço um. No do meio eu faço dois pontos no mesmo lugar. E no último, um. Ó, quatro pontos. Duas correntinhas, vou para o próximo, a mesma coisa. No primeiro, um. No segundo, dois. E no último, um novamente. Duas correntinhas, vou para o terceiro. Dois pontos. Quatro pontos. Faço duas correntinhas, venho para a base. Pulo o primeiro pontinho, vou para o próximo ponto baixíssimo. Um, dois, três. Virei o trabalho. Virei o trabalho, faço duas correntinhas. Agora, em vez de quatro, eu tenho que colocar cinco. Então, eu faço no primeiro, um. No segundo, dois. No terceiro, um novamente. E no quarto, um novamente. Agora, eu tenho cinco pontos aqui. Duas correntinhas, vou para o próximo, a mesma coisa. Um. Mais um no próximo. Dois no próximo, né? Bom você fazer igual o que você fez. Não importa onde você colocar o aumento. O importante é que todos estejam iguais, tá? Ó. E faço aqui também. Duas correntinhas e prendo aqui. Pulo um ponto e prendo com ponto baixíssimo. E volto com vocês na próxima, tá? Pronto. Cheguei aqui, ó. Né? Pra fechar a carreira, pulo o primeiro aqui, ó. Notem que esse tá preso. Pulo o primeiro e vou para o próximo. Ponto baixíssimo. Um. Para o próximo dois. Para o próximo três. Aí, eu viro o trabalho. Não é fácil? Bem facinho, né? Ó. Duas correntinhas. E venho aqui. Agora, eu tenho que fazer seis. Porque na carreira anterior, eu tinha cinco. Então, eu faço um no primeiro, mais um no segundo e no terceiro, faço dois. Agora, vou para o próximo um e para o próximo mais um, tá? Agora, eu tenho seis pontos aqui. Um no primeiro, um no segundo, dois no terceiro e um e mais um nos últimos, tá? Você vai fazer isso até o último, né? Onde eu volto com vocês para fechar e ir para a próxima, tá? Pronto. Cheguei aqui no final da carreira. Pulo o primeiro, vou para o próximo, prendo com ponto baixo. Um. Para o próximo dois. Para o próximo três. Viro o trabalho. E agora, eu vou fazer sete pontos altos aqui, né? No lugar de seis. Faço duas correntinhas. Faço um no primeiro. Um no segundo. Mais um no terceiro. E no quarto ponto, eu faço dois pontos no mesmo lugar. E finalizo com um em cada ponto. Agora, eu tenho sete pontos altos aqui em cada motivinho desse, tá? Faço duas correntinhas e faço isso nos outros dois. E quando eu chegar aqui novamente, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui, vou fazer, fiz duas correntinhas, né? Fiz todos os três. Fazer duas correntinhas. Pulo um, vou para o próximo. Um ponto baixo. Para o próximo dois. Para o próximo três. Agora, viro. Faço duas correntinhas. Venho aqui. No lugar desses sete, agora eu vou ter oito. Vou distribuir dessa forma, ó. Um no primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. E no quarto ponto, faço dois. Dois pontos altos no mesmo lugar, tá? E finalizo aqui com um. Vou para o próximo dois. E para o próximo três. Três de lado, três do outro. Aumento no meio, tá? Um total de oito pontos. Duas correntinhas e vou para o próximo. Faço esse. E esse é exatamente igual. Duas correntinhas e eu aguardo vocês aqui novamente. Gente, pronto. Estou aqui, novamente. Fiz as duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo. Um. Para o próximo dois. Para o próximo três. Viro o trabalho. Tá? Eu viro o trabalho. Vou dar uma distorcida aqui, porque ele enrola um pouquinho, né? Fica ruim trabalhar. E aqui eu faço duas correntinhas. Eu tinha oito. Agora eu vou ter nove nessa carreira, ó. Distribuídos assim. Um no primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. Um no quarto ponto. E no quinto ponto eu faço o aumento. Dois pontos no mesmo lugar. E termino aqui colocando nesses três um ponto em cada um. Tá? Agora temos nove pontos altos aqui. Ele vai formando uma folhinha. Você vai ver o desenho depois que estiver pronto, tá? Passo isso. Todos eles, né? E eu volto com vocês aqui no final. Novamente para fechar e ir para outra carreira. Pronto. Cheguei aqui no final. Ó. A gente tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona carreira. A gente terminou a nona carreira, né? A mesma contagem de carreiras é a contagem que a gente tem aqui. Então, aqui você vai fazer exatamente igual. Pula um, vai para o próximo ponto baixíssimo. Próximo ponto baixíssimo e próximo ponto baixíssimo. Três pontos baixíssimos já na emenda. Já contando com a emenda. Acho que deu para vocês entenderem essa parte, né? Ó. Duas correntinhas. Agora, ao invés de nove, eu vou ter dez pontos altos. Vou distribuir assim. Um no primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. Um no quarto. Um. Agora, no quinto, eu faço dois, tá? No quinto ponto, eu faço dois pontos altos. Aí, vou e termino aqui esses quatro pontos com um em cada ponto, tá? É legal distribuir assim, porque ele fica bem uniformizado, né? E as pétalas ficam mais bonitas, tá? Ó, quatro de um lado, aumento, quatro do outro. Faço duas correntinhas e vou repetir isso nas outras pétalas, tá? Aguardo vocês novamente aqui pra gente ir pra última carreira com esses aumentos. Pronto, cheguei aqui no final, vou fechar. Ó, pulo um pontinho, vou para o próximo, prendo com um ponto baixíssimo, próximo ponto baixíssimo e próximo ponto baixíssimo. A mesma coisa, tá bom? E agora, a gente vai fazer a última carreira que contém aumentos, tá? Então, faz duas correntinhas e vou aqui, ó. No primeiro, eu faço um. No segundo, faço mais um. No terceiro, um. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto. E no sexto ponto, eu faço um aumento. Tá? Cinco pontos altos em cada ponto e o aumento. E finaliza aqui esses quatro pontinhos, ó, com um ponto em cada ponto. Vai ficar um total de onze pontos altos agora nessa carreira, tá? Ó. Tá bom? Faz duas correntinhas, repete esse processo nas outras duas e eu aguardo vocês aqui novamente. Pronto, agora nessa carreira a gente vai diminuir. Essa carreira aqui é bem, primeiro a gente vai fechar essa de onze, tá? E a gente vai começar a diminuir, tá? Pula um e vai para o próximo ponto baixíssimo. Aqui, no segundo e no terceiro, tá? Vira o trabalho. Faz aqui, ó. Três correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar, ao invés dessas duas correntinhas, a gente vai trabalhar com três. Mas, desta forma aqui, ó. Três correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. E três correntinhas novamente. Agora, eu venho aqui para cima dessa pétala e vou diminuir. Pulo o primeiro, vou para o próximo e vou contar nove pontos, um em cada ponto, tá? Deixando o primeiro e o último sem fazer pontos altos em cima. Aqui eu já tenho cinco, vou para o próximo seis, para o próximo sete, para o próximo oito e nove pontos altos, um em cada ponto, tá? Faço duas correntinhas, aqui no espaço, um ponto alto. Aliás, não é duas, tá? Desculpa. Três correntinhas. Venho aqui no espaço, um ponto alto. Três correntinhas. E faço a repetição dos nove também aqui nas outras duas, tá? Façam isso aí e eu volto com vocês para a próxima carreira. Cheguei aqui no finalzinho e fecho da mesma, do mesmo jeito que a gente vem fechando. Pulo o primeiro, vou para o próximo, um ponto baixíssimo, próximo um ponto baixíssimo e o próximo um ponto baixíssimo. Viro o trabalho novamente. Ó, estamos chegando quase no final, é bem facinho, tá, gente? Faço três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto alto, três correntinhas, vou para o próximo espaço, mais um ponto alto. Três correntinhas e aqui em cima desses nove eu vou fazer sete. Pulando o primeiro, vou para o segundo e vou contando, ó. Um, para o próximo dois, para o próximo três, próximo quatro, próximo cinco, próximo seis e próximo sete pontos. Nem tem necessidade de você contar se você prestar atenção em pular o primeiro e o último, tá? Faço três correntinhas, venho aqui dentro do espaço um ponto alto, três correntinhas, no espaço outro ponto alto, três correntinhas e faço a mesma sequência nos outros dois. Agora a gente tem três bloquinhos aqui, tá? Faço isso até chegar aqui novamente, onde eu volto com vocês para a próxima carreira. Já cheguei aqui, como vocês já sabem como é a chegada, né, e a gente pula mais três pontinhos, ó, pula um e faz mais três pontos baixíssimo. Eu já fiz o meu, né, e vou virar o do trabalho aqui, tá? Agora aqui a gente vai fazer três correntinhas, venho aqui dentro, ponto alto do espaço, três correntinhas, vou no próximo. Próximo ponto alto no espaço, três correntinhas, próximo ponto alto no espaço e mais três correntinhas. Agora a gente tem quatro bloquinhos aqui, ó. Pulo o primeiro, vou para o próximo, faço um, para o próximo, dois, para o próximo, três, para o próximo, quatro e para o próximo, cinco. Cinco pontos altos aqui, tá? E a sequência, a mesma coisa, três correntinhas, venho no espaço, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, ponto alto e três correntinhas. E vai lá para a outra pétala e faz a mesma coisa que eu expliquei para vocês aqui, tá bom? Então, a gente vai finalizar essa carreira aqui, terminando, e eu volto com vocês, já preso, para a gente ir para a próxima carreira. Prontinho, cheguei aqui, ó, três correntinhas, vou fechar, tá? Pulo o primeiro, vou para o próximo, ponto baixíssimo, subo aqui, ó, mais um e mais um, tá? Viro o trabalho, faço três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, venho aqui no espaço, um ponto alto, três correntinhas. Três correntinhas, no espaço, um ponto alto, três correntinhas, no espaço, outro ponto alto, três correntinhas, e agora a gente tem cinco bloquinhos aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai fazer três pontos, tá? Pulo o primeiro, vai para o próximo, um ponto alto, vai para o próximo, outro ponto alto, e para o próximo, outro ponto alto, tá bom? Dessa forma. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas e fazer a mesma sequência nos outros, até chegar no final, onde eu volto com vocês novamente, tá? Pronto, vamos para a última carreirinha aqui, ó. Venho aqui e conto, ó, fiz as três correntinhas, pulo um e vou para o próximo. Ponto baixíssimo, um, vou para o próximo dois e para o próximo três, tá? Viro o trabalho para fazer a última carreirinha. Agora, essa carreirinha é só de bloquinhos, tá? Mas vai ser assim, ó, três correntinhas, ponto alto, dentro do espaço. Três correntinhas, ponto alto no espaço, três correntinhas, ponto alto no espaço, e vou seguindo, ó. Ó, ponto alto no espaço, e aqui, ó, a gente faz assim, ó, três correntinhas, no pontinho do meio dos três, ó, no segundo, né? Ponto um, dois, no segundo do meio, faz o ponto alto. Três correntinhas, e vou dando sequência desta forma, tá? Até chegar aqui no final, você pula um pontinho, e no próximo você põe um ponto baixíssimo, corta o fio e arremata, tá bom? Quando chegar aqui, você pula um pontinho, no próximo ponto, ponto baixíssimo, corta o fio e arremata. Ele vai ficar assim, ó. Perfeito? Ó. Todos os espaços você vai fazer a mesma sequência. Caso você não consiga fazer só visualizando o que você já fez, você volta o vídeo desde o começo e faz as outras partes, tá? Você vai fazer isso em todos os intervalos. No caso do meu, que eu falei que eu fiz três motivos, ó, aquele que a gente iniciou, eu fiz três motivos, então, eu tenho que fazer quatro vezes. Isso aqui, ó. Fiz dois daqui, né? E vem do outro lado também, já fiz um. E vou aqui fazer o último desse lado aqui. Deixando todo preenchidinho, tá? E o último que você fizer, independente se você tá fazendo de três, de dois, de um, não importa. O último que você estiver fazendo, você não arremata, tá? Porque dele mesmo a gente já vai iniciar o bico, tá? Finalizou ele, né? Só esse daqui que a gente arremata. O último, né, que você fizer esses motivos, você não arremata pra gente iniciar o bico, tá bom? Então, vamos aí trabalhar e eu volto com vocês com ele pronto, nessas partezinhas prontas. E visualizo antes da gente começar o bico, tá? Prontinho, pessoal. Terminamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha que peça linda, já tá bonita, né, gente? Olha, cheia de detalhes maravilhosos. É bem fácil, né? Agora, a gente vai fazer o bico. Como eu disse pra vocês, no último, né, que vocês fizeram desse motivo aqui, não era pra cortar o fio. Porque daqui a gente já vai começar a fazer o bico, tá? Antes do bico, a gente vai dar uma preparação de uma carreira de pontos baixos. Não tem no gráfico também, mas como eu disse pra vocês, eu modifiquei muita coisa do gráfico, né? Pra deixar uma peça bem linda. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos lá terminar o nosso trilho de mesa. Prontinho. Tô apaixonada no nosso trabalho, gente. Gostei tanto desse trilho de mesa. Primeira coisa. Notem, observem aí se os pontos baixos de vocês estão todos do lado direito, tá? Porque talvez você termine pro outro lado e você vai fazer o bico. Fica o bico do avesso. Isso a gente não quer, né? Então, agora a gente vai caminhar aqui, ó. Prendemos aqui. Nos outros a gente corta e arremata, mas esse é o último, a gente vai dar continuidade. Vamos aqui, ó. Prendi aqui com ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo no próximo. Chego aqui. Todo primeiro espaço, tanto do começo como no final, vai ser dois pontos baixos, tá? Dois pontos baixos aqui, ó. No começo. Quando eu vim de lá também, esse último também eu vou colocar apenas dois pontos baixos. Aí eu faço dois pontos baixos aqui, já vou pro próximo fazer dois pontos baixos, tá? Aqui, ó. No restante, onde tem, né, essas outras argolinhas, a gente vai colocar três pontos baixos em cada. No restante de todas as argolinhas, você coloca três pontos baixos, tá? Dá um acabamento bem bonito, esticar, como é esses efeitos, né, de argolinha, esses quadradinhos, eles ficam meio molenguinhos. Você colocando o ponto baixo, vai dar uma sustentação e abre mais o ponto. Por isso que eu decidi fazer, tá? Três pontos baixos em cada argolinha. Terminou, vai para o próximo e faz em todas elas. Olha o tanto que ele estica, tá vendo a diferença daqui com aqui? Então, vamos aí, até chegar aqui, e eu volto com vocês explicando como vai ser aqui a parte do bico, tá? Então, bora lá. Pronto, cheguei aqui no bico, ó. Trabalhei toda, né, uns quadradinhos aqui, com três pontos baixos. Cheguei aqui no último, como eu havia falado, tanto no primeiro como no último, é apenas dois pontos baixos. Chego aqui, ó, nessa parte do bico, onde a gente tem aquele outro motivo, eu vou pular aqui, esse aqui tá preso. Vou pular um pontinho e no segundo, tá? Observem bem, esse tá preso, esse daqui, ó, pulo esse daqui e vou para o próximo e continuo fazendo pontos baixos, tá? Só para dar um espacinho, uma esticadinha, senão para não deformar, ó. Um ponto em cada ponto baixo. Ó. Cada pontinho aqui, eu faço um ponto baixo, tá? Aqui não tem segredo, aqui você só vai manter a mesma quantidade de pontos fazendo ponto em cada ponto. Ó, tá? Contorna aqui todinho, né, ele vai dar uma levantadinha, se não tem problema, o bico vai ajeitar, tá? Aqui na pontinha, mas é um ponto em cada ponto, tá bom? Chegou aqui a mesma coisa, ó. No penúltimo, né, você faz até aqui, deixa um pontinho livre para você vir direto aqui para a argola, tá? Sempre um pontinho aqui, você não faz, pula ele. Aqui faz dois e vai continuando fazendo três, um em cada ponto, um em cada intervalo, três pontos baixos. Aqui, ó, como eu disse, né, você faz, no último você faz dois, já pula, aqui ele vai dar uma, né, uma esticadinha aqui, já pula para esse e faz dois aqui, tá bom? Então, a gente vai contornando o nosso trabalho com pontos baixos, se ficou alguma dúvida, aguardem eu voltar que eu mostro para vocês. Prontinho, terminei, né, a voltinha com pontos baixos e agora a gente vai iniciar o bico. Só para tirar a dúvida, né, se alguém ficou com dúvida, aqui é onde eu falei, ó, dois pontos baixos no último e dois no primeiro. Do mesmo jeito nas outras pontas, aqui também, ó, fiz dois e aqui, ó, fiz dois, ó, dois de cada lado, tá vendo? E é só juntar essa parte, ó, faz dois aqui e já passa para o próximo fazendo dois, tá? Só isso aí que eu deixei sinalizado para passar para vocês, caso vocês tivessem ficado com dúvida, tá? E aqui a gente vai passar para o bico. Ó, fiz os dois pontos, terminando a carreira de pontos baixos, venho no primeiro pontinho, prendo com ponto baixíssimo. Caminho mais um ponto baixíssimo no próximo e mais um no próximo, então, são um total de três pontos baixíssimos, tá? Aqui eu subo uma correntinha, faço um ponto baixo, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto, para o próximo ponto, um ponto alto, tá? E aqui eu vou fazer um picô, três correntinhas, volto aqui no ponto alto, faço um ponto baixo, formou um picô. Aí eu vou caminhando, ó, vou para o próximo, faço um ponto alto, para o próximo, outro ponto alto. E no terceiro aqui, ó, para finalizar, um ponto baixo, tá? Meu bico vai ser assim, ó. Aí como é que eu faço para ir para o próximo? Mais um ponto baixo, toda vez você começa e termina com um ponto baixo. Esse aqui não conta, esse é de um bico. Então, você vai para o próximo ponto, coloca um ponto baixo. Um ponto alto, mais um ponto alto no próximo, o picô de três correntinhas e um ponto baixo. Para o próximo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto e um ponto baixo finalizando o bico, tá vendo? Como é feito? Tá? Então, em separação, você vai ter aqui dois pontos baixos, né? Desse jeito aqui, a gente vai fazer toda essa parte aqui, né? Eu vou voltar com vocês explicando aqui a passagem para o bico, tá? Porque tem alguns pontos que eu tenho que voltar para mostrar para vocês. Então, caminhem desse jeito aqui até você chegar aqui no finalzinho onde eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, cheguei aqui, ó, fiz toda a parte do nosso detalhe, tá? Olha que biquinho bonitinho, né? Carreira única para você só dar um acabamento para o seu trabalho, tá? Vocês lembram que aqui a gente pulou dois pontinhos baixos? Então, sobrou aqui também exatamente a mesma quantidade de pontos. Porém, eu tô achando que vai repuxar demais se eu pular esses dois, então eu vou fazer mais um ponto baixo aqui no próximo, tá? E do outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pular só um e vou finalizar com um ponto baixo, né? Para não ficar pulando dois, para não repuxar, tá? Quando eu finalizar aqui, eu mostro para vocês. Então, mais um ponto baixo para a gente chegar no bico. Então, eu fiz dois pontos baixos aqui e vou para a parte do bico. Aí, eu pulo um, dois e vou aqui no terceiro, no terceiro ponto, tá? Ó. Aqui eu vou fazer exatamente igual. Um ponto baixo, um ponto alto no próximo, outro ponto alto no próximo. O picô de três correntinhas. Vou para o próximo, um ponto alto, um ponto alto no próximo e finalizo com um ponto baixo, tá? Um tá pronto. Eu vou começar outro, já começo com outro ponto baixo, tá? E vou aqui caminhando até chegar próximo ao biquinho ali, porque tem duas opções para vocês, tá? Então, vamos caminhar até chegar aqui perto, né? Do biquinho, onde eu volto com vocês. Prontinho, chegamos aqui na pontinha. Dá tudo certinho, né? Ó, tá dando tudo certinho. Agora, vocês vão fazer esse canto aqui, ó. Se seguiram corretamente do jeito que eu expliquei, vai chegar aqui, ó. Você vai ter um, dois, três, quatro, que é aqueles quatro que a gente, né, separou, lembra? Pra gente emendar. Então, ele vai ficar bem na pontinha. Então, a gente vai trabalhar neles agora, ó. Vem, terminou esse bico, fiz o ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. Vem para o próximo, um ponto alto. Para o próximo, outro ponto alto. O que eu falei aqui, ó, que você tem a opção de colocar um tessel aqui, né? Talvez eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar, né? Ó, faz o picô, né? Vem para o próximo, um ponto alto. Para o próximo, outro ponto alto. E finaliza com ponto baixo, tá? Desse jeito aqui, ó, a gente trabalhou o biquinho do nosso trilho, tá? E aqui você tem a opção, caso você queira colocar o tessel, tá bom? Agora, eu vou descer. Chegar aqui, quando eu tiver um ponto baixo, né? Como a gente pulou um aqui, ó. Só um ponto baixo desse lado. E do outro lado, eu vou pular outro ponto baixo. Vou fazer no segundo, né? Começar no segundo. Aliás. É. Eu vou fazer dois pontos baixos aqui, ó. Dois pontos baixos. Pulo esse e faço dois. Quando eu tiver aqui, tá? E quando eu chegar lá no finalzinho, eu vou reparar esse erro que eu fiz aqui, ó. Erro não, né? Erro a gente tem que desmanchar. No caso aqui, a gente não precisa. Vou pular um e fazer outro ponto baixo para finalizar, tá? Aí eu volto com vocês mostrando. Dá certinho. O bico, ele é super adaptável, né? E o tamanho que você vai escolher para o seu trabalho vai ficar exatamente igual para você fazer o bico, tá bom? Então, vamos aí terminar o bico e seguimos para a outra fase. Prontinho, pessoal. Olha como ficou o nosso trilho. Olha que coisa mais linda, gente. Se você não for colocar o tancel, aqui você finaliza, né? Termina o bico e finaliza o teu trabalho, tá? No caso, para quem for colocar o tancel, eu vou explicar agorinha, ó, como ele fica. Ele dá mais um pouquinho de comprimento ao teu trabalho, né? Fica muito bonito também, tá? Vai do gosto de vocês, né? E do gosto da cliente de vocês, tá bom? Vamos precisar aqui, ó. Vou utilizar um caderninho, gente, tá? Que dá um tamanho exato. E a pérolazinha, né? Para o tancel aqui, ó. Purinho bem grandinho, né? Vou usar essa madeirada para a gente ir para tesoura. Vamos lá pegar esses materiais e voltar aqui para explicar como é feito esse tancel, ok? Bom, antes da gente começar, a gente vai pegar um pedaço de fio, ó. Uns cinquenta centímetros, mais ou menos, tá? Um tamanho bom para depois você amarrar, tá? Vou deixar aqui reservado. Pego o fio. Venho aqui, ó. E dou um nozinho aqui embaixo, mas um nozinho não muito apertado, ó. Não aperta muito, tá? Ó. Deixei ele aqui embaixo. Esse aqui, ó. Tá vendo que ele tá andando? É desse jeito aqui para ficar, tá? Esse aqui já é uma volta, tá? Eu vou fazer um total de dezoito. Essa daqui já é a primeira. Então, vou lá contar. Volta ele aqui. Deixa eu segurar essa pontinha aqui, ó. Para ela não ficar girando. Porque aqui ele fica aqui, esse nozinho, tá? Então, vou lá. Dois. Três. Não aperta muito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Ó. Eu venho aqui. Antes de eu cortar esse fio, cadê o fiozinho que você pegou? Aqui, ó, no caderno, por isso que é bom caderno, ó. Que aqui você enfia a agulha aqui embaixo. Pega a ponta do fio. Ó. Não te dá tanto trabalho, tá vendo? Pega a ponta do fio. E dá um nozinho aqui, ó. Bem no mesinho, né? O caderno é bom por conta disso, ó. Dois nozinhos pra ficar bem presinho isso aqui, tá? E não se soltar. Pronto. Agora, eu posso tirar esse aqui. E cortar essa ponta aqui, né? Que ficou. Corta esse nozinho aqui também, tiro ele, ó. Depois eu vou cortar tudo. Calma lá. Depois é pra gente alinhar tudo, tá? Pronto. Essa parte ficou pronta. Você vem com essa ponta. Vem com a nossa... Com a nossa ponteira aqui, ó. Coloca esse fio aqui dentro, né? Se você for fazer com outra ponteira, né? É... Tem umas mais pequenas. Aí você tem que ir em outra aula, pesquisar aí no YouTube, tá? Essa daqui já adaptada pra essa ponteira aqui, tá? Dá a quantidade de fio pra não soltar. Você vem com ela aqui, ó. Dá uma ajeitadinha pra essas linhas todinha aqui entrar aqui dentro, ó. Só puxar com jeito pra não arrebentar o fio, tá? Ó. Você puxa até sair um pouco aqui, ó. Não puxa muito, tá? Pra ficar igualzinho aqui, ó. Tá bom? Ó, vou puxar só mais um pouquinho e pronto. Tá? Agora aqui, antes da gente... Ou se você quiser, você já pode cortar, né? Deixa eu pegar outra tesoura aqui maior. Cortar aqui, ó. Entre a trama, né? E alinhar o seu tassel, tá? E ó. Aí você alinha, bem alinhadinho. Eu vou alinhar depois que tiver no trilho de mesa. E depois que tiver arrumadinho lá, dá pra alinhar e cortar aqui certinho, ó. Tá? Ó. Você corta pra ficar retinho, beleza? E agora a gente vai prender no nosso trilho de mesa. Desse lado já tá pronto. Vamos prender do outro lado. Aqui, eu vou amarrar esse fio aqui atrás desse picô. Tenho dois pontos altos aqui, um do lado do outro, né? Venho um do lado aqui, ó. Pego duas argolinhas pra ficar bem presinha e trago uma pontinha dessa pra fora, tá? A outra, a mesma coisa, ó. Pego duas argolinhas pra ficar bastante resistente, tá? E trago pra fora. Aqui eu dou dois nozinhos. Um, dois, né? Não acabou, não. Trago ele pra trás, pra ficar bem preso mesmo. Trago o fio pra trás e ainda vou dar mais dois nós, ou um nó aqui e finalizar. Colar, né, as pontinhas. Se o fio quiser vir, parece que ele não quer. Pronto. Do lado já foi, venho do outro passo também, ó. Deixa eu ver um lugar aqui, tá bom. Dois nozinhos aqui. Aí, eu arremato, né, e finalizo. Posso esconder esse fio mais pra frente. Aqui, ó, entre a trama e colar mais pra frente, eu posso fazer um pinguinho de cola aqui, ó. E colar, né, sem pegar no meu tecel, tá? Posso colar um pinguinho de cola aqui e colar e esconder o arremate, tá? E aqui, ó, a mesma coisa. Se você quiser colar um pinguinho de cola aqui, ó, pra tampar, né, os nozinhos, ó, fica tampadinho, tá? E aqui é só você alinhar a tua... Tio tecel, ó. Cortar as pontinhas, tá? Ó. Saindo fora da câmera, ó, cortou as pontinhas, deixa bem retinho, coloca um pinguinho de cola aqui, outra aqui no nosso arremate e vai ficar assim a tua peça bem bonitinha, tá? Ó, esse fio depois eu arremato e fica assim a tua peça bem bonitinha, tá? Aqui, ó, gente, ficou bem preso, tá? Não tem perigo de soltar, porque pra ela sair daqui, né, ela tem que voltar. Mas caso, ai, Val, tô com medo, você pode pegar, ó, um fiozinho, outro, né, esse não, mais outro fiozinho e dar uma enroladinha aqui, ó, e fazer o acabamento aqui também. Mas não há necessidade, tá, gente? Aqui tá bem preso, coloquei bastante fio aqui, mas se caso você fizer com a linha mais fina, ao invés de 18 voltas, você vai ter que dar mais voltas pra ficar mais fio aqui, tá? Porque ele tem que ficar bem preso, tá bom? Pra essa bolinha não se soltar. Mas aqui, pro nosso, não tem problema, não vai se soltar, tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, eu espero que tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.